Oi gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Raquel Melo, sou designer de moda e professora de desenho e no vídeo de hoje resolvi trazer um desenho de moda para vocês, inspirado num look aí de uma celebridade. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nada. Bom, então o look que eu estou fazendo hoje é o look da Olivia Rodrigo, que ela utilizou aí no Grammy, tá bom? Que aconteceu há poucos dias atrás e eu achei muito lindo, muito estiloso e também carrega aí uma forte tendência que está voltando com tudo, que é o uso das luvas. Então, para começar esse desenho, eu utilizei ali a nossa apostila de croquis, né? Eu utilizei como base para facilitar aí no desenvolvimento do nosso desenho. Essa apostila você encontra disponível no nosso curso de croquis de moda, um curso super mega completo, que eu criei ensinando você a desenhar o seu próprio croquis de moda, do zero até o avançado. Então, eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo, não perde de conferir, que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, então, como sempre eu faço os meus desenhos, eu faço primeiro o esboço ali a lápis e depois eu venho fazendo esse contorno com uma caneta de ponta fina, uma caneta finalizadora. Essa que eu estou utilizando é da Uniball e é uma caneta que eu estou amando, estou gostando demais. Eles têm várias espessuras de pontas de caneta, então facilita demais na hora de você desenhar o seu croquis. Eu gostaria muito que vocês deixassem aí abaixo nos comentários que vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal, algum vídeo que você tem curiosidade de saber, alguma dica, algum tutorial. Deixa aí abaixo para mim nos comentários que o mais votado eu vou trazer como próximo vídeo, tá joia? E agora ali com o nosso esbocinho já feito, já contornado, a gente vai partir para a parte da pintura e eu peço desculpa aí pelo meu cabeção que ficou aparecendo no vídeo. Na hora de posicionar a câmera eu não vi que estava pegando, mas dá para vocês verem o desenho aí certinho, tá bom? Então a primeira coisa que eu faço ali na coloração da pele é passar o primeiro tom com uma corzinha mais clarinha e depois eu vou escurecendo e fazendo o sombreado com tons mais escuros até chegar na coloração correta da pele que eu quero. Aí depois eu faço o uso ali de pontos de luz para dar um brilho mais legal, gosto de colorir também o rosto ali, as bochechas, os lábios do meu croquis. Então gosto de fazer tipo como se fosse uma mini maquiagem ali no croquis para ele ficar com uma carinha bem bonitinha, bem interessante para o desenho. Inclusive toda essa parte de pintura de pele, de desenho, de cabelo, de rosto, eu ensino lá no nosso curso. A gente tem um módulo inclusive só sobre isso, só sobre a parte de pintura mesmo, de técnicas de luz e sombra, de brilho, aplicação de texturas. Então tem sim muito conteúdo legal e eu espero muito que você tenha a chance de conhecer e de fazer a parte do nosso curso. Bom, ali como ela tá utilizando um look todo preto, né? Então eu vou fazer ali toda a primeira camada de cor, vou colorir todinho o vestido de preto e depois eu venho fazendo os detalhes por cima, né? Utilizando o lápis branco se precisar e hoje eu vou utilizar também uma caneta, aquelas canetinhas de gel glitter. Eu amei utilizar essas canetas, gente. Acho que ficou super legal e também ficou bem parecido com o look ideal. E ali com o look todo colorido eu resolvi já pintar o cabelo também, aproveitar que eu tava com a mão na massa. E hoje eu quis fazer o cabelo todinho no lápis de cor, eu não quis utilizar marcador. Eu sempre uso marcador, mas como eu queria chegar num tom específico do cabelo dela, que não é nem preto e nem marrom, ele é os dois, na verdade, né? Então eu tive que tentar chegar ali com o lápis de cor mesmo, misturando essas duas cores e depois fazendo o brilho com o lápis branco e a caneta de gel branca. Acho que ficou até legal. Não sei se ficou bem parecido assim com a cor natural do cabelo dela, mas eu tentei, né, gente? Vamos dar um crédito aí. Vou colocar, inclusive, a foto do look pra vocês verem aí o look que eu tô falando e compararem com o desenho também. Com o cabelo todo colorido e feito ali a parte do brilho e da luz, agora é hora da gente passar pros detalhes ali do vestido. Então eu quis fazer primeiro ali um fundinho com o lápis branco pra destacar um pouco mais os detalhes. E depois eu utilizei a canetinha de gel glitter, utilizei a roxa, a pink e a branca pra tentar aproximar ali ao máximo do look original. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar seu comentário e se inscrever no nosso canal pra não perder mais nada. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri